O Bragança seria um príncipe? É, o Leandro e o Bragança. É, o Leandro e o Bragança. É, olha ali, empurra lá pra cabinar a bola. É importante, Gregorio Negueba, ele tem qualidade, tem que tomar cuidado com o Negueba. Olha só, o Bragança chegando lá na marcação, vai dominar a bola na tranquilidade. Eu tô falando que a categoria é diferente, já dominou o Gustavo Eugênio. Vem trazendo essa pelota, faz o balanço da criança aqui e empurra a marcação do Dak pra trás. Olha só, rega a cabeça pra jogar, meu filho. Não faz isso comigo, Bragança. O ataque da equipe do operário vai sobrar quem sobe. Opa, o Matheus chegou na bola, o João Vitor tirou na tranquilidade. Bragança segue a cabeça pra jogar, calma, meu filho, na tranquilidade. O que é isso aí, meu filho? O que é isso? Levou o João Vitor na categoria. Estoura a marcação da equipe do Dak. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, professor. Rapaz, é um negócio muito sério, sabe? Bragança na pelota. Olha só, tem a marcação pra quem sai, saiu com o Otávio, vai tirar. Isso é de mim, então. Olha isso, Dracena. A média aí dos outros jogos aí, né? Precisa aparecer mais o Gustavo, o Matheus, né? O João Vitor também pra poder fluir essas jogadas aí. Eu já percebi uma coisa. Os jogadores, a lei do ex, os jogadores que eram do operário aqui do ano passado, estão no Dak hoje, parece que eles estão mais ferrenhos, né? Olha, não, assim não. Tá tudo tranquilo. Bragança falou, tá aqui, tá comigo, deixa com o pai. Opa! Não precisa. Não precisa. Isso, isso. A torcida fica empolvorosa aqui, senhoras e senhores. Bragança de cabeça, na tranquilidade. Nós não seremos injustos, tanto que nós consertamos um comentário que nós fizemos. É sempre dois... Olha, olha o Bragança, chegou a cabeça pra jogar. Meteu o lado do outro lado pra vocês. Ela estudou muito bem a equipe do operário pra poder encaixar a marcação em cima da equipe do operário. Percebe-se isso claramente. Bragança já faz inversão de bola. Quem vai sobrar, sobrou de cabeça. Inversão pro outro lado. O Bragança e a bola de segurança, viu? Eu já percebi isso aí. Tem que passar por ele. Sobrou de cabeça, quem chega de novo pro ataque, vamos tirar. Colocou essa pelota no chão, Kevin, olha a marcação. Solta essa pelota pra jogar sem bola aí. Chegou no Bragança, chegou no homem de segurança. Tudo certo, agora tá tudo igual aqui no estádio Carecão. Aos 30 do céu. Olha só, já vamos pro jogo, hein? Não dá. Tchim, vira Bragança. E ele sabe o time que ele tem na mão, Capuano. É verdade. Olha, na correria, não sei o Jéder. O operário alugou o campo ofensivo do Dak aí. Precisa arrematar certo. É conhecido da equipe do Carapuense, hein? Olha, fez inversão de bola, foi fazer uma gracinha. Sobrou o Bragança, vai tirar lá na categoria, meu filho. Olha só. Toma cuidado, Bragança. Na categoria, põe de lado já. Já chegou, tem dois do operário lá. Vamos tirar. Meu Deus do céu, Felipe. Opa. O seu primeiro gol. Olha só, a bola já tá em lance. Tô falando pra você que não dá tempo de ler comentário hoje. Bragança, Bragança. Meu Deus do céu, Bragança. Quem vai subir, não pode perder essa bola aí. Quem tá na primeira bola, quem tá na primeira bola, chega o Bragança naquela categoria. Mas a zaga dos homens é forte, a zaga do Rhin é forte. Tá tudo ali não, ali é tranquilo. Não faz isso não, Bragança. Isso, meu filho do céu. Eu tenho... Bragança de novo, virguei a cabeça, tentou enxergar o Samuel, levou essa pelota pro outro lado. Ele tá fazendo o que tem, um ataque promissor da equipe do Dak. Quem chega, chegou o Bragança, nadinha. Na bola. Fala aí três aqui do... Olha só, vai preparar, meteu o arco nela, vai entrando ali de fundo. Bragança, tira de cabeça. Sobrou, faltou no ensaio, hein? Olha só a equipe do... Vamos lá, meu filho. Sai dessa marcação. Meteu o cucuruto lá, vamos lá, Bragança. Isso, eu tô falando pra você, ele é diferenciado. Ele viu que o Otávio não ia chegar. Vai fazer o invertão, veio aqui pro Bragança. Cabeça de ar é nossa, já preparou, pediu, meteu lá no Gustavo. Gustavo já vai meter individualidade. E a bandeira não viu, hein? Eu vi. Reposição de bola para a equipe do operário Carapuense, já levou Bragança na tranquilidade. Meteu essa bola dentro da transmissão. Olha só a equipe do Dak tentando aprontar. Levou a camisa número 10. Tá tentando levar essa pelota o Luan. Levou pra um, pra dois. O Raisson sobrou. Aí, meu amigo. Aí é outra categoria. Aí no terceiro. Opa! Aí é outra categoria. Loucura aí. Sai aqui no Bragança. Bola de segurança. Prepara essa criança. É o time do operário. Mais uma vez aí. Bom, mais uma tarde. Dia é o Otávio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Otávio. Mais uma vez, Bragança. Levando a bola aí pro meio de campo. Pé, pé, pelo círculo central. O Bragança. Certo. Ah, o Bragança está muito bem. Começou bem o jogo. Correio. Se liga a configuração do ataque. O Leandro. O Leandro. Olha o ataque. Olha o ataque. O time do operário jogando a bola, trabalhando, trabalhando. Alô, Anacleta do Arte. O Dito operário está em jogo. O Leandro já dominou a pelota. Já colocou no chão. Veio aqui de novo com o camisa número 3. O Pará. Está tudo na tranquilidade. Erguei a cabeça com o camisa número 5. O Kevin. Kevin novamente pro Pará. Levou, vai fazer o lance. O Leandro na pelota. Vai inverter ela. Por um lado e pro outro. Está enxergando na tranquilidade. Já vai passar lá do outro lado. Volta pro goleirão. O Otávio. O Otávio eu coloquei no ano passado também. Ele esteve aqui. Eu acho que eu conheço esse menino, hein. Vejo o lance de bom jogo aqui, cadenciando a partida na cidade de Carapó. A equipe do 7 de setembro percebe-se que ela está marcando homem a homem. É um para um na sala. A marcação da equipe do operário ganhou. Saiu no seu rapaz. Só faltou o Binibau ali. Tudo certo aqui na terra de Carapó. Não, meu filho, não faz isso. Pará na... Esse Pará é diferenciado. Esse Binibau ali. Tudo certo aqui na terra de Carapó. Não, meu filho, não faz isso. Pará na... Esse Pará é diferenciado. Estoura a pelota, cuidado, que essa bola boba assim é a raiz. Raiz das ervas. Olha só. O Bragança, que não é o ABC, está tranquilo. Vai chegar o Bragança. Tira de ladinho, tira de ladinho. Aí no lugar de brincar, meu filho, pelo amor de Deus, vai matar de coração, rapaz. Calma. É muita emoção. A gente tem que manter a emoção. O Bragança, não faz isso, Bragança. Não faz, velho. Olha só. Chegou junto com o Bragança, dominou igual a cabeça para jogar. Já. Ih, rapaz. Participação aí, né? Olha o passo em profundidade. Vai chegar a marcação, tem que rasgar. Se não rasgar daí, leva perigo. Não precisou não, rapaz. Chegou com classe ali o zagueirão. E fez o caixão no segundo tempo. O que é isso, gente? Só sobrou o peijão. O zagueirão. Olha só. Olha a categoria da criança. Olha a categoria da criança. Já meteu aqui de novo com uma carioca. Está aqui, está conosco. É abnegado. Ele cuida muito bem aqui de Calapó. Não deixa nenhum sapo ficar lá dentro. Ah, não pode falar sapo. Tá bom, vou falar jacaré. Não deixa nenhum jacaré ficar lá dentro. Porque aí em Viena está bom. Em Viena está bom. Olha só, está aqui com a equipe do operário. Preparou, dominou a criança. Vai virar de frente. É um para um. É um para um. Viajou, viajou. Saiu a pelota. Saiu a pelota. Olha aí. Iguaraçá, Iguaraçá. Iguaraçá. Pessoal que está nos acompanhando, ele parte de novo. Ele manda um abraço a nós aqui. O pessoal do Paraná. Olha o Baraná. O que é isso? O que é isso, Baraná? De novo. Valeu, Viena. Miguelzinho. Olha. O que é isso? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Ele vai dançar muito bem no jogo. Quatro minutinhos. São os dias, tem. É, pode complicar. Quatro minutinhos é muito do jogador ali. A gente tinha falado do árbitro. Que tinha escalado o árbitro aí. Que estava com a camisa do Dak. Numa jogada. Quer dizer, torcedor do Dak. Conseguiram tirar. Mas arrumaram o outro aí. Que estava com o bragança. Limpou. Que jogador. Que jogador. Emerson Alves. João. Sou São Paulo. Mandei quatro jogadores para o sete. Treinador. Preferiu fazer. Resultado, não. Presidente. Tônio. Não entendi nada do que ele falou.